Lembra do pacote de ações que você me deu no nosso primeiro aniversário de casamento? E que eu não quis fazer uso delas? Eu, sim. Pois agora, exijo o direito que tenho sobre elas. A partir de amanhã quero um escritório nesta empresa. Vou trabalhar como acionista das empresas San Romano. E terei voz e voto no conselho. Não, não Maria, isso não pode ser. De maneira alguma eu vou permitir. Além do mais, você está morta. Sim, estou morta para meus filhos por sua mentira. Mas não para a lei. Maria Fernandes da Cunha está viva e continua tendo direitos. Se não quiser, eu irei às autoridades e te obrigarão a fazer valer meus direitos como acionista. E além do mais, será um grande escândalo. É isso que quer? Maria. Maria, por favor. Decidimos uma trégua. Prometeu me dar um tempo. Sim, eu prometi. Mas esse tempo era para resolver o assunto dos nossos filhos. Somente para isso. E não esqueça que estamos em guerra, Estevam. E na guerra vem-se o mais forte. Por isso não penso em desistir. Quero que amanhã esteja pronta a minha sala nesta empresa. Então, posso contar com vocês? Sim, claro que sim, padre. Ângelo e eu estamos dispostos a apadrinhar essas crianças. Certamente a Estrela também. Por isso, conte com a gente, padre. Muito obrigado, Heitor. Eu também falei com o Leonel. A primeira comunhão será este sábado, hein? Por isso, vão ter que vir um pouco antes juntos. Para uma breve aula que eu vou dar aos padrinhos. E nós iremos, padre. Não se preocupe. Seria possível me anunciar a Leonel? É claro. Estamos preparando alguns artesanatos para o bazar do padre Belisario. E na certa vão vender tudo. Que beleza de rosas. Olha só que bonitas. Ai, se você visse o que as artesãs estão fazendo. Umas coisas lindíssimas. Umas bonequinhas maravilhosas. Ai, umas dessas flores enormes assim. Enormes. Com umas cores. O que você acha? O quê? Uma senhora bem fina, distinta, começou a trabalhar com a gente. Me agradou muito. Nada metida. Ao contrário. Se mostrou ser muito simples. E adorou o nosso trabalho. Você acredita? Você acredita? Quando foi embora, nos disse que íamos voltar a nos ver. Como? E por que isso? Mas quem é essa senhora? Eu sei lá. Uma conhecida do padre Belisario. Se chama Maria. Eu nunca tinha visto ela. Mas minhas amigas, Joana e... Este é meu endereço, Leonel. Espero você esta noite na minha casa às sete. Vamos conversar longamente. Vamos conversar com essa senhora. Irei com certeza, Maria. Obrigada. Se não quiser, irei a essa autoridade e se obrigarão a fazer valer meus direitos como acionista. Além do mais, será um grande escândalo. É isso que quero? Não, não. Não é isso que eu quero. Lupita, por favor, me traga a relação de todas as ações dos sócios da empresa. Se o Carlos pensa que eu vou ajudar ele com a Estrela, ele está louco. Eu não vou mover um só dedo a favor dele. Você veio procurar Estrelinha? Sim, como vai? A Estrela... Como está, meu filho? Na verdade, eu adoro esse nome, Estrela. Isso foi um capricho da mãe dela. Dizia que sempre quis chamá-la assim. Mas que mulher mais bonita era a mãe da Estrela, não é? Tinha uma grande paz no olhar. É. Bom, claro que essa beleza nem se compara com a da senhora. É muito amável, Carlinhos. Eu acho incrível que a senhora continue solteira. Sabe o que é? O problema é que minha irmã Alba e eu decidimos não casarmos quando meu sobrinho ficou órfão, Carlinhos. Bom, mas que bobos foram os homens que passaram ao seu lado e não apreciaram a sua beleza. Ai, por favor, Carlinhos, mas o que é isso? Sente, meu filho, anda. Ora, por ser pecado dizer a verdade, eu com certeza sou um pecador. Como na música. Bom, eu não vou negar o que é evidente. A senhora é uma das mulheres mais atraentes que eu já vi na vida. Bom, mas... não é por nada, não, mas sim, no meu tempo despertei algumas paixões. Eu não duvido nem um pouquinho, Carlinhos. Até teve um homem que... perdeu a cabeça por mim e eu por ele. Pois deve ter sido alguém muito especial para conquistar o seu amor. Foi um homem que eu amei muito, muito. Na verdade, eu o adorava. Mas alguém apareceu e me roubou. Quem foi, Carlinhos? Quem foi que roubou a sua felicidade? Lupita, peça que enviem para este endereço o arranjo floral mais bonito que houver na floricultura. Foi a senhora Maria que o deixou de tão bom humor? Quando eu vejo a Maria, tudo muda ao meu redor. Vejo a vida mais bonita. Eu me dei conta que não posso te esconder nada, Lupita. Você me conhece até muito bem. Eu sou como um livro aberto para você. Um livro onde preferia pular algumas páginas. Acredita em amor à primeira vista? Acredito no amor à primeira vista ou no que surge com o convívio diário. Tem razão. Nunca se sabe quando pode surgir o amor. Pode ser no primeiro olhar ou então na última palavra. Às vezes o amor pode estar muito perto e por estarmos distraídos com outras coisas não o vemos e o deixamos passar. Eu estou decidido a não deixar passar o amor. Eu não vou deixar passá-lo. Pode custar o que me custar. Obrigado por me escutar, Lupita. Eu acho que é a primeira vez que falamos como amigos. está apaixonado pela Maria. Eu pedi para sempre. Como vai, Maria? O que faz aqui? Eu vim para falar com você. me convida para entrar? Não vai gostar do meu apartamento, Alba. Mas... Entre. Não sei por que falei dessas coisas com você. Não, nossa. Se Alba souber, me mata no ar. Bom, sua irmã não tem por que saber de nada. Porque eu não penso em contar. Carminha, quero que saiba que pode contar comigo. Posso ser o seu confidente. Pode me contar tudo o que quiser. É... Eu... Eu te garanto que nunca vou trair a sua confiança. Eu sei. Então eu vou chamar a Estrelinha. Não demoro. Bonito. Mas vazio. Terei tempo para arrumá-lo. Agora me diz o que quer e saia. Quanto quer para nos deixar em paz e ir embora para sempre. não há dúvida. Não muda, Alba. Sempre será a mesma. Pensa que com dinheiro pode comprar tudo. Qual é o seu preço? Meus filhos. Devolva meus filhos e jamais voltará a me ver. Os seus filhos jamais serão seus. Isso veremos. Deve ter algo mais que queira ou que precise para nos deixar viver tranquilos. Eu não quero que vivam tranquilos. Que méritos vocês têm para merecer a tranquilidade? mentir, enganar e abandonar numa prisão por 20 anos? Só que nós não fomos sentenciados como assassinos. Não. Porque o verdadeiro assassino foi muito hábil. Mas eu vou encontrá-lo. Disso pode ter certeza. que eu vou encontrar. Não sei. não vim para falar de assassinatos. Vim te exigir que deixe a Estrela e Heitor viver suas vidas. Viverão. Mas ao meu lado. Está enganada mais uma vez, querida. Heitor e Estrela te desprezam. Te odeiam. E não querem saber nada de você. isso não é verdade. Simpatizaram comigo e eu sei que pouco a pouco vou conquistar os dois. Pense o que quiser. Mas essa manhã Heitor exigiu ao pai que te impeça de entrar lá em casa. Por quê? O que você disse? Eu nada. Tiraram suas próprias conclusões. Estão convencidos de que foi amante do Estevão e que por sua causa ele traiu a mãe deles. Percebeu? Por isso será melhor que se afaste e não volte nunca mais. Porque seus filhos me entendem. Seus filhos não vão te querer nunca. Nunca! O pacote de ações na Maria é muito maior do que eu esperava. Mas como pode? Como se atreveu a inventar essa calúnia? Para destruir você sou capaz de tudo. Eu vou desmentir. Eu vou provar que não é verdade que é uma mentira sua. E como vai fazer isso? Quem vai acreditar na palavra de uma ex-detenta? A sua maldade me obriga a responder na mesma moeda, Alba. Vou cuidar para que você nem Estevão vivam tranquilos. Tome muito cuidado, Maria. não vai querer acabar igual a Patrícia. Está me ameaçando? Te previno. Se sente forte e protegida, não é mesmo? Me diz uma coisa. Acha que a Carmen vai te apoiar a vida toda? Ela vai pensar nela mesma um dia e vai cortar a todos o que você fez. Eu não fiz nada. Você acha pouco. Carmen amava um homem. Você passou por cima. Você o roubou. Pensava que não estava sabendo. Mas já viu que sim. Eu também tenho armas para me defender. Segredo por segredo. Maldade por maldade. É tão baixa. Por isso eu te odiei sempre. Está certo. Me odiou desde o dia que soube que Estevão me amava. Me odiou como tem odiado todas as mulheres que se aproximaram do Estevão. Isso não é verdade. Não me obrigue a jogar na sua cara tudo o que esconde sua alma perversa e pervertida. Pode dizer o que quiser, mas já te venci. Porque jamais, me entende, jamais vou permitir que entre de novo em minha casa. a casa é do Estevão e dos meus filhos. Carmen e você são só duas encostadas. Mas não cante vitória porque me verá mais vezes do que você imagina. E um belo dia eu vou conseguir que abaixe a cabeça para mim. Isso nunca, jamais conseguirá. Por que me odeia tanto, Alba? Por acaso será verdade o que um dia eu imaginei? Não sei o que imaginou sua mente distorcida. Me diz, Alba. O quanto gosta do Estevão? O quanto gosta do seu sofrer? O ama como o dia ou como outro amor que Deus não permite? Como se atreve? Te odeio. Te odeio, Maria. Mas você não vai conseguir nada. Isso eu te garanto. isso veremos, Alba. A estrela já vai descer. Obrigado. Te amo tanto que não importa o que os outros digam. Eu o amava tanto. Tanto. Mas Alba o tirou de mim. Ela o tirou de mim. Você está bem? Hein? Está chorando. Como assim? É a gripe. Olha. Estrela está vindo. Padre, pedi que viesse porque sei que eu vou morrer. Me resta muito pouco tempo de vida. Os apoutres me rondam. As hienas querem minha fortuna. por isso esse interesse de que fizesse meu testamento logo. Testamento e morte não são a mesma coisa. Só que eu de qualquer modo te aconselho que pense que já terminou o tempo de poupar. Chegou o momento de viver com mais comodidade. Deve tentar desfrutar mais a sua vida e não se agarrar tanto ao dinheiro. Mas o que tem de mal na minha vida se vivo como um príncipe? Padre, só o que eu desejo é encontrar o meu herdeiro. Quem é? O meu herdeiro. Depressa, rapazes. Porque este sábado vai ser a primeira comunhão das crianças do bairro e eu quero que tudo fique maravilhoso, vibrante, bonito. E vai ficar, querida Duquise. vai ficar pronto, não se preocupe. Ah, e depois tem mais trabalho. Tem que arrumar a bodega lá atrás porque quero vender algumas das minhas antiguidades para deixar tudo elegante, bonito, reluzente. Antiguidades? Pois então comece vendendo pudro. O que? É isso aí. Antiguidade? Sabe entre outras coisas por que me chamam de Pudo? Por quê? Sou bonito e novinho. Cala a boca, você cala a boca e ajuda a pintar, vamos. Eu sou pago para atender os clientes, Pudo, e não para ficar pintando as parentes. Por isso faz o seu trabalho aí. Pois eu te pago e te chamei para ajudar em tudo. Por isso você... lembre-se que são os meninos do bairro e vão te agradecer. Tudo bem, senhora duquesa, como a senhora quiser. Vamos, rapaz, viu que dá não estudar? Mas é por ela, e não por você. Pente ali embaixo, vai. Não, Carlos. Estrela, me perdoa. Me perdoa, por favor. Não sei, não sei como pôde acontecer aquilo ontem. desde que meu pai morreu. Eu tenho mudanças de humor e não posso controlar. Me exalto, me irrito com facilidade. Eu vou de um estado de espírito a outro. Me perdoa, por favor. Bom, eu até te entendo nesse sentido, porque comigo acontece o mesmo, sabe? Talvez seja pela raiva que eu tenho dessa vida por não ter a minha mãe ao meu lado. Então, me perdoa. Eu te perdoo, mas não quero te ver. Não, 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 faça isso, Estrela, por favor, não me rejeite. Ainda mais agora, Estrela. Me dê outra oportunidade, por favor, Estrela. Eu vou pensar. Estrela. Tchau. Está bem. E não é o que? Estúpida! Ficou. Mas isto não vai ficar assim. Eu juro que a Estrela vai pagar por toda a vergonha e humilhação que me fez passar. Quer que convoque todos os acionistas para uma reunião amanhã? Isso, filho. Tenho algo muito importante para anunciar. E do que se trata, papai? Você vai saber amanhã. Mas então o que devo fazer, padre? Estrela São Romano me leva a sério. Só se diverte comigo. Mas eu não vou deixar as aulas. Eu não vou dar esse gosto. Não queira se enganar, filho. Você está apaixonado pela Estrela. E isso é o que mais te aborrece. Estou enganado? Oi. Como se atreve a vir aqui? Lupita, eu apenas quero saber se... recebeu a minha carta. Recebi e já rasguei. Se antes não queria saber nada de você, depois do que tentou, muito menos. Lupita, na minha carta eu te pedi perdão. Pois eu não te perdoo. E vá embora. Olha, eu... Boa tarde. Nossa. O vendedor de livros. Agora vende livros para o Estevão? Não, não, senhora. Eu não vendo mais livros. Quer que eu avise ao Sr. São Romano? Não, não, não. Obrigada. Eu fiquei de encontrar aqui o meu marido. Eu vou esperar. Lupita. Boa tarde, Fabiola. Oi, Leonel. Bruno acabou de me ligar e me pediu que te avisasse que vai demorar um pouco. Quer esperar na minha sala? Não se incomoda? Não, não. A vontade. Então, obrigada. Com licença. Toda. Um, sim. Amém. Não. Amém. Amém.